Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Jéssica Renata. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer esse lindo chaveiro. Esse chaveiro aqui, a minha mãe pediu para eu fazer um para ela colocar na chave do carro. E aí eu acabei fazendo, é parecido com o fone strap, mas ele é menor, olha como ele fica bonitinho. Você pode colocar uma argolinha ou não, fica ao seu critério. Esse aqui eu usei, ó, um coraçãozinho, um coração rosa, pérola, fruta cor, fruta cor roxa, esses entremeios de frutinha e um tererê, para esconder o nozinho. Aí para estar fazendo ele, nós vamos utilizar fio de encerramento ou fio de seda, cada um conhece por um nome, tá? Eu conheço por esses dois nomes, vou estar utilizando miçanga transparente, 8, vou utilizar um coração, tá? 8 também. E vou utilizar esses dois ursinhos, aqui, número 10, tá? E um tererê também. E também vamos precisar de uma argola, tá? Então, bora lá começar a fazer o nosso chaveiro. Ó, você vai vir, primeiro, primeira coisa que você vai fazer, ó, aqui, gente, eu peguei 50 centímetros de fio de encerramento, tá? Que é o tamanho ideal para você fazer. Mas, assim, vai depender também do tamanho da miçanga que você usar, tá? Ó, vamos pegar uma argolinha, vamos colocar aqui dentro, ó, vai ficar assim. E aí, nós vamos dar um nó. Ó, é aquele nó normal, tá? Ó, vem aqui. Aí, eu gosto de deixar um espacinho, um tamanhozinho assim, ó. Puxa bem firme, ó. Tá? Aí, agora aqui, nós vamos passar o coração. Ó. Pera aí. Ó, uma dica para vocês conseguirem passar o coração junto, vem aqui, ó. Esquenta as duas pontas, vai ficar assim. Ó, vai grudar. Porque, como vocês sabem, esse fio de encerramento, ele tem uma boa parte em plástico. Aí, ó, você vai vir aqui, ó. Aí, você pode pegar um alicate, ó, só para puxar. Ó, as duas pontas juntas. Entrou. Aí, agora, ó, só você vir aqui e fazer isso aqui, ó. Descola. Ó. Tá? Aí, vamos começar. Vamos colocar uma, duas, vamos colocar as miçangas, tá? É, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis, seis miçangas, ó. Tá? Aí, você vai pegar um ursinho, passa. E aí, vai colocar o restante, ó. Uma, duas... Opa. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Aí, aqui, ó, você vai usar quatorze miçangas. Seis, aqui, seis, aqui no começo, aí, põe o ursinho e sete aqui. Então, no total, é quatorze, tá? Aí, vamos fazer a mesma coisa na outra ponta do nosso fio. Ó, uma, duas, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, pego o ursinho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ó, pra vocês verem. Ó. Tá certinho, ó. Aí, agora, a gente vai dar um nozinho. A gente vai pegar um tererê transparente. No caso aqui, eu peguei o tererê porque o buraco dele, o furo dele, ó, é maior. O furo é maior e aí dá pra esconder o nó aqui dentro, tá? Mas, se você não tiver um tererê, você pode colocar uma pérola número 10 ou uma miçanga 10 e você consegue esconder o nó de boa, tá? Ó. Aí, você vai vir aqui, ó. Dei o primeiro nó. Ó, você vai ver que na hora que dá o primeiro nó, ele já se ajeita. Então, vamos dar mais um nozinho. Dá bem forte, tá, gente? Aqui, eu vou dar três nozinhos, porque eu quero que fique bem seguro. Mas, se você quiser dar só dois nó, fica a critério de vocês, tá? Fique tranquilo que não vai dar problema. Ó, dei os três nó. Agora, eu vou esconder aqui, ó. Ó, vou esconder. Aqui. Calmei. Ó. Coloquei o nó, vou esconder aqui. Ó, você, quando o seu nó entra, você ouve esse estalo que vocês ouviram aqui, tá? Ó, dei os dois nó. Vou cortar o excesso. Vou cortar o outro excesso. E aqui, como eu falei pra vocês, se vocês quiserem dar só dois nó, pode ser, porque você vai queimar essa pontinha aqui, ó. E aí, ó, ele vai grudar e não vai soltar. Aí, ó. Pronto. Ó, como ficou o nosso chaveiro. Olha que lindo que ficou esse chaveiro. Ó, esse aqui e esse aqui que eu fiz anteriormente. Ó, vocês vão ver que ele ficou o mesmo tamanho. A diferença é só o tamanho da miçanga ou da pérola que você usar. Essa daqui eu usei oito e nessa daqui eu usei seis, se eu não me engano. Então, ficou um pouquinho maior. Mas, não tem problema. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Ah, eu não lembro se eu falei, mas esse fio aqui de ser, o fio de encerramento, é um milímetro, tá? Mas, pode ficar tranquilo que todas as informações eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, pra que vocês possam ter acesso, tá? Espero que vocês gostem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receber as notificações todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!